Goiás ocupa o terceiro lugar no ranking como o estado mais ágil do Brasil em abertura de empresas. Em relação aos últimos quatro meses de 2019, a Junta Comercial do Estado de Goiás teve uma diminuição de 41% no tempo médio, levando cerca de um dia e meio para abrir uma empresa. Sobre esse assunto eu converso com o presidente da JUSSEG, Euclídeos Barbo Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Michele. É um prazer estar junto com vocês aqui para dar essa boa notícia para todos os goianos. Que boa notícia, né? Bom, gente, um dia e meio para conseguir abrir uma empresa. Como é que o estado está se organizando para nessa situação conseguir essa agilidade, conseguir esse feito? Olha, já viemos fazendo esse trabalho já há algum tempo, certo? Desde o meio do ano passado, a gente já criou a Junta Digital, né? Então, todo mundo, quem quiser abrir uma empresa aqui no estado de Goiás, é só entrar no computador e pode abrir. E essa análise que é feita, que gasta um dia e meio, mais ou menos, certo? Nós estamos em terceiro lugar em maior velocidade no país, certo? E no ranking das capitais nós estamos na segunda. Nós estamos muito mais... e rumo a melhorar. Com certeza, dentro de pouco tempo a gente vai conseguir fazer toda a diferença e diminuir de um dia. Essa é a nossa meta. E que bacana, porque eu vi que o estado saiu do 27º lugar, ou seja, a gente estava em último e pulamos para a terceira posição. Foi um mega salto, né? Agora, como é que está funcionando... É, foi... Não é? Como é que está funcionando agora o trabalho da Jusseg nesse período de pandemia? Os funcionários estão em teletrabalho? Como é que está sendo? Olha, nosso trabalho, vamos dizer assim, desde o meio do ano passado para cá, ele já é teletrabalho, certo? As pessoas têm um contato muito maior através do computador conosco do que pessoalmente. Tanto é que a gente... o nosso atendimento lá no Palácio Perludo do Vico, ele está até assim um pouco ocioso, certo? Nós temos um pessoal lá para atender e tudo mais, mas a maioria dos contadores e empresários entram através da rede mundial, certo? Para que possa fazer todas as alterações e abertura, fechamento de empresa, tudo de forma muito rápida e sem ser presencial. Tudo com assinatura digital, a pessoa tem toda a segurança para fazer essas alterações e essas aberturas de empresa. Tá certo. E atualiza para a gente, por favor, presidente, como é que está esse cenário de abertura e fechamento de empresas aqui em Goiás? Olha, nós atual... no mês de maio agora, por exemplo, nós tivemos abertura de empresas 1.837 que foram abertas e 1.066 que foram fechadas, certo? O total de empresas que nós temos no estado de Goiás são 764.630 empresas. Esse é o total das empresas que existem no estado de Goiás. Tá certo. A gente espera que essa pandemia passe logo para dar um suspiro, dar um tempo para que as pessoas possam aí aproveitar essa oportunidade de estar abrindo empresas, porque a gente está realmente numa fase difícil e aproveitar essa praticidade, né? Essa sem burocracia, abrir empresas e um dia e meio é bom demais. Realmente uma boa notícia para a economia do estado de Goiás. Obrigada, presidente. Boa tarde. Muito. Obrigada.